Nesse vídeo você vai executar 5 exercícios para eliminar o excesso de gordura na barriga. Sabia que esse excesso de gordura pode causar angústia mental, e diversos efeitos negativos sobre a saúde em geral? É por isso que é fortemente recomendável, que você elimine esse excesso de gordurinha, o mais rápido possível. Vamos te ajudar a treinar 5 minutinhos de HIIT, que é um treino intervalado de alta intensidade, que vai te ajudar a acelerar o seu metabolismo, e te deixar mais sequinha, ok? Você é uma mulher decidida, e está no lugar certo para conquistar o corpo dos seus sonhos. Se alimente corretamente, e tome no mínimo 2 litros de água por dia, e com apenas 4 semanas você já consegue ver resultados impressionantes. Mas antes do treino, se inscreva no canal e faça parte da família do Zero All Fit. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com pessoas próximas a você. Nos siga no Instagram, arroba lucasmonteiro.fit, e acompanhe mais dicas de emagrecimento com o nosso profissional de educação física Lucas Monteiro, responsável por todos os treinos do canal. Agora que está tudo pronto, se embora mulherada. São 10 exercícios com 30 segundos exercitando e 10 segundos descansando. Faça no seu ritmo e até o final. Está pronta? Se prepare que em 10 segundos vamos começar. Pegue a sua toalha, a sua água e se embora para o treino. Está pronta? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí